Oi gente! Estou aqui de cara limpa porque o vídeo de hoje é mais um Aqui Fala. Vou bater papo aqui junto com vocês enquanto eu me arrumo. E hoje eu decidi falar sobre um tema que mudou minha vida. Na verdade, o gatilho desse tema vai ser um livro que eu li que mudou minha vida, assim, que realmente me ajuda muito. Eu li uma vez e até hoje, direto eu fico lembrando desse livro, das coisas que eu aprendi nele. E eu sei que muitas de vocês passam por esse problema que eu vou falar aqui. E aí eu pensei, quer saber? Vou trazer isso pra um vídeo lá no canal. De Maquia e Fala, um vídeo descontraído, que é um bate-papo de amiga. Mas ao mesmo tempo vai trazer aí alguns ensinamentos profundos pra vocês, tá? Então eu vou começando a me maquiar aqui e vou falando. Como sempre, a maquiagem não é o mais importante. Eu não vou ficar explicando da maquiagem, mas vou ficar batendo papo aqui junto com vocês. Seguinte, o livro se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. E é esse o tema, tá? Que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você é muito perfeccionista, se você é aquela pessoa que quando alguma coisa não sai como você esperava, você se frustra, tipo, quando você falha, né? É legal esses vídeos ver que a gente vai falando uma coisa super séria, assim, e a cara tá toda, né? Mas enfim. Se você é daquele tipo de pessoa que quando falha, quando erra, quando, tipo assim, você tava conseguindo fazer uma coisa, né? Tava conseguindo melhorar em certo aspecto, e aí você cai, e aí você desanima, você quer jogar tudo pro alto, você quer largar tudo. Se você é esse tipo de pessoa, fica aqui que a gente vai conversar. Eu até deixei o livro aqui, ó. É esse aqui. Maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver. É aquele tipo de leitura obrigatória pro tipo de pessoa que é muito perfeccionista. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu sempre fui. O perfeccionismo é aquele defeito que a gente, às vezes, até tem um certo orgulho, né? Tipo assim, a gente acha que é um defeito bom, né? Quando as pessoas perguntam, né? Ou quando alguém te pergunta qual o seu defeito, assim. Eu até gostava de falar, né? Ai, eu sou muito perfeccionista. Tipo, sabe? Por um lado, assim, eu gosto de falar do perfeccionismo e explicar que, assim, não é que a perfeição é algo ruim. A perfeição é a nossa meta. A gente tem que buscar, de fato, a perfeição, né? Ser a nossa melhor versão. Só que, no livro aqui até fala. Esse livro aqui, gente, ele tá marcado em várias... Sério, o livro inteiro tá grifado, assim, ó. Mas aqui no livro até fala. A imperfeição há de nos acompanhar até a nossa sepultura. Não podemos andar sem tocar a terra. O que não podemos fazer é deitar-nos nela e rebolar na lama. Então, assim, muita gente hoje vai falar sobre o perfeccionismo e acaba falando também que, tipo assim, Ai, você não é perfeita e tudo bem. É isso aí, né? Tipo, fica aí rebolando na lama, como diz o livro. E, né? Você também não precisa buscar melhorar. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim, que isso não nos faz feliz. Tanto é que, quando a gente tá conseguindo melhorar e progredir em alguma coisa, sei lá, em algum defeito e tal, Isso nos faz feliz. Isso nos deixa bem. Só que aí, quando a gente erra, quando a gente falha, a gente se desanima muito. A gente se frustra, a gente fica triste. E é sobre isso que fala esse livro, sabe? Fala muito sobre esse desânimo que a gente tem quando a gente falha. O desânimo, ele é pior do que a própria falta em si. Não é que a nossa falta, que o nosso defeito não é ruim. É claro que é. A gente tem que lutar contra essas coisas. Mas, o desânimo, por um lado, ele é pior. Porque nos impede de melhorar, de tentar de novo, sabe? Porque a nossa vida, ela é um eterno começar e recomeçar. E aí, se a gente desanima demais quando a gente erra, quando a gente falha, A gente não vai ter mais força pra levantar e seguir em frente. E a gente sempre vai ter que levantar e seguir em frente, entendeu? Porque a gente não é perfeita. Esse livro, ele fala muito sobre essas coisas. E por que que mudou tanto a minha vida? Porque eu sempre fui esse tipo de pessoa que, quando algo não saía como eu esperava, Ou quando eu falhava em alguma coisa. E sou ainda, né? Isso é algo que eu luto todos os dias. Aí eu me frustro, aí eu me desanimo, aí eu desespero. Então, uma coisa que eu percebo, assim, através da minha experiência, da minha vida, E também do que eu fui lendo nesse livro, é que é muito interessante. Quando a gente falha, e aí a gente fica depois, assim, desanimada, triste e tudo mais, A gente fica se perguntando, né? Mas se culpando e pensando assim, mas como eu pude fazer isso? Por que que eu fiz isso? Ai, por que que eu não fiz assim? Por que que eu não fiz assado? Aí a gente começa a cair naquela coisa, assim, a gente fica triste porque caiu, né? Porque errou, porque fez algo ali que não era pra ter feito. Ou, sei lá, né? Perdeu a paciência, foi preguiçosa, perdeu o tempo, né? Procrastinou. Vejo que muitos de vocês falam isso em relação à procrastinação, à preguiça, né? Não faz o que deveria ter feito, e aí depois se culpa porque não fez, E aí a culpa te impede de fazer, e você vai entrar nesse ciclo. O que é engraçado, o que é interessante, porque quando a gente cai nesse ciclo, A gente tende a achar que a gente tá sendo humilde, por um lado, né? A gente fica ali, né, falando, Ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu falei. Olha como, começa até a falar coisas da gente, né? Ai, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo, não sei o que, tananã. Achando que a gente tá sendo humilde, né? Tipo assim, ai, eu estou reconhecendo a minha falha e tal. Só que, por um lado, muitas vezes a gente não tá sendo humilde, A gente tá sendo soberba, a gente tá sendo orgulhosa. Por quê? Porque a gente achou que a gente não ia cair, A gente achou que a gente era perfeita, A gente achou que a gente nunca mais ia errar, Que a gente nunca mais ia falhar. E aí, quando a gente falha, quando a gente erra, Tipo assim, a gente se assusta, né, com a nossa falta, Como se a gente nunca mais fosse errar, Como se a gente já fosse perfeita, como se a gente já soubesse tudo. E aí a gente se assusta tanto que a gente fica assim, Ó, como eu pude fazer isso, né? Como eu pude fazer aquilo? É aí que a gente precisa encontrar o eixo. Não é a gente também desleixar e falar, Ah, não, né, eu erro mesmo, eu falho mesmo, E não tô nem aí. Mas, ao mesmo tempo, também não é a gente ficar assim, Como assim eu errei? Como assim eu falhei? Sabe? Ontem mesmo eu passei por uma situação aqui, Em que eu acabei caindo no desânimo, assim. Né, enfim, algumas coisas não deram certo, Eu tava desanimada. Eu queria dar algumas dicas práticas também do que que eu gosto de fazer na prática, né, Ali no dia a dia, pra sair dessa lama que a gente fica ali, né, Querendo rebolar nessa lama. Como que eu faço? De forma prática, né? Sem ser essa questão de entender, que a gente não pode desanimar e tudo mais. Na prática mesmo, o que que eu faço? Geralmente, eu funciono assim, né, Eu me permito chorar se for preciso, Se for algo que tá me angustiando, Algo que eu fiquei, assim, muito, sabe, muito mal por aquilo, Eu me permito chorar, Tipo, pra botar pra fora ali o que eu tô sentindo, O que eu tô passando, sabe? Mas aí, eu tento não ficar muito nisso, Já tentar sair também logo disso. Aí, a outra dica prática, Não exigir muito de mim, No sentido de que, às vezes acontece isso, E às vezes eu tô com muita coisa pra fazer, E aí, se a gente tenta fazer tudo também, A gente não vai dar conta. Então, quando é assim, Eu gosto de ver o que que é prioridade, O que que eu preciso fazer, O que que é o mais importante. E vou fazendo, sabe? Devagarzinho, as coisas, Até a gente voltar àquele ânimo. Essas dicas aqui servem, Não só pra quem tá, assim, Passando um problema em relação a isso, né? De aprender a arte, De aproveitar as próprias faltas. Mas, pra quem tá passando por um dia ruim, sabe? Então, são dicas de coisas que eu gosto de fazer Pra salvar um dia ruim. Aí, eu vou fazendo, pouco a pouco, né? As coisas que precisam ser feitas, De acordo com o que é mais importante, Com o que é menos importante. Aí, aquilo que é menos importante, Se eu não conseguir fazer naquele dia, Beleza, faço no outro, sabe? Vou caminhando devagarzinho. Porque caminhar devagar, É melhor do que ficar parada, né? E ao mesmo tempo, Se a gente tentar correr, Sendo que a gente tá machucada ainda, É um pouco difícil. A gente vai, talvez, machucar ainda mais. Outra coisa que eu gosto, É fazer um momento de pausa. Às vezes, assim, Dez, quinze minutos. Respirar, Tomar um café, né? Pensar. Pensar em outras opções, né? Ok, isso não deu certo, Ou eu falhei naquilo, Mas o que eu posso fazer? Qual que é a solução? E aí, isso a gente só consegue Num momento de calma mesmo, De tranquilidade. Outra dica prática, É fazer coisas que a gente gosta, Assim, sei lá, Fazer alguma coisa leve, Alguma coisa descontraída, Brincar com os filhos, Sair pra dar um passeio. Às vezes, essas coisas vão revigorar, Sabe? O seu dia. Ontem, por exemplo, Eu tava assim, né? Mais pra baixo e tal. E à tarde, eu tinha, Evento pra ir, No brechó. Aqui, o Nair. E a gente colocou uns desapegos, né? Umas roupas minhas, Da minha irmã, da minha mãe. E foi bem legal, Era um café da tarde e tal, Bem tranquilo, Tava um ambiente bem gostoso. E como essa tarde foi boa, sabe? Pra me dar aquele ânimo de novo, Tá ali, né? Conversando com outras pessoas, Comendo uma comidinha gostosa, Ouvindo uma música boa, Um ambiente gostoso. Então, assim, Às vezes, um passeio no shopping, Você não precisa comprar nada. Às vezes, você vai só sentir Aquele cheiro de shopping, Ver vitrine bonita, Comer um brownie, Um chocolate, Tomar um café, E já vai dar aquela revigorada, sabe? Então, são coisas simples, Que já vão te dar esse momento de descanso. Eu acho que um pouco, Essa dica tem a ver um pouco com buscar a beleza. Buscar coisas que sejam belas. Sei lá, vai numa floricultura, Vai ver planta, Vai num parque, Vai ver vitrine bonita, Sabe? Tipo, vai ver coisa bonita, Ou ver música boa. Nos traz um certo ânimo E eleva a nossa alma. Eleva o nosso espírito. E isso faz com que a gente consiga Até retificar depois, né? Aquilo que a gente faltou, Aquilo que a gente errou, Que a gente falhou. Quando a gente entra em contato com a beleza, Aquilo eleva o nosso espírito E nos dá uma vontade de ser melhor. E aí, outra dica prática também, É se arrumar, né? Às vezes, uma maquiagem simples, básica, Já vai te dar aquela elevada, Vai fazer com que você se sinta mais capaz. Gente, é fato, O interior e o exterior andam juntos. Então, não dá pra gente querer Ficar só bonita por dentro, né? Tipo, nunca mais errar, Nunca mais falhar, né? Ser aquela pessoa perfeita por dentro. Se o nosso exterior não nos ajuda, Não nos eleva, Não nos impulsiona. Então, quer dizer que Que você tem que se arrumar como eu me arrumo, Se maquiar como eu me maquio? Não, você vai encontrar o seu estilo, O seu jeito. Tanto que aqui no canal, Tem vários vídeos em que eu falo sobre se arrumar. Inclusive, gente, Esse vídeo aqui, Ele vai entrar pra série autoestima. Que é essa série maravilhosa Que a gente tem aqui no canal. Só com vídeos relacionados à autoestima. Eu iniciei essa série em 2020. Então, tem muita coisa, sério. É a melhor série que vocês podem maratonar. Eu garanto. Os depoimentos que a gente tem aí nos comentários São incríveis. Assim, várias vidas foram transformadas. Então, esse é mais um vídeo da série. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer também Nesses dias ruins, É ouvir pessoas que vão me ajudar. Então, eu gosto de consumir conteúdos. Eu falei sobre isso num vlog, né? Consumir conteúdos de pessoas Que é como se tivessem ali do meu lado Me dando um bom conselho. Então, os vídeos da série autoestima São muito bons pra isso, sabe? Vão te dar aquele ânimo. Outra dica prática é você pensar O que eu aprendi com esse erro? Aqui no livro até fala Sobre o aproveitamento das faltas. Que dá pra gente aproveitar. Na verdade, o livro é exatamente sobre isso, né? A arte de aproveitar as próprias faltas. Então, aqui fala Que nos ajuda a crescer em humildade. Que nos ajuda a amar a nossa pequenez. Nos ajuda a crescer em confiança em Deus. Porque a miséria atrai a misericórdia. Sério, pras que são cristãs Esse livro aqui é essencial. De verdade. Assim, até pras que não são. Como eu falei, é um livro assim Que todo mundo deveria ler Porque, de fato, ajuda muito. Mas pras que são cristãs, assim Eu acho que é essencial. Fala muito sobre essa questão da misericórdia, sabe? Só leiam. Então, nos ajuda muito a crescer em confiança. Porque nos ajuda a perseverar. A nos firmar na perseverança. A perseverança, a constância Nos ajuda a ser fiel Mesmo nas dificuldades. Ou seja, se a gente nunca errasse Se a gente nunca falhasse Como que a gente ia conseguir ser perseverante Ser constante em alguma coisa. São nessas adversidades que a gente cresce mesmo. Que a gente aprende a ser constante Que a gente aprende a ser perseverante. E aí, em relação a essa dica prática, né? De pensar o que eu aprendi Qual o proveito que eu posso tirar É pensar na prática mesmo, né? O que eu aprendi? O que isso me fez ser mais forte? Uma coisa que eu li nesse livro Que eu nunca esqueci Tanto que eu nem achei ali agora Mas é porque eu lembro da minha cabeça mesmo. No livro fala assim que Diante de todo o erro De toda a falta De tudo aquilo que a gente cai Sempre que a gente se levanta A gente se levanta um pouco mais forte do que antes Às vezes tem coisas que a gente sempre falha Que a gente sempre erra E a gente pensa Meu Deus, eu tô errando Eu tô falhando nisso de novo Mas levanta, sabe? Levanta com aquela certeza de que Beleza, você caiu de novo Mas dessa vez Você tá levantando um pouco mais forte do que antes Até que vai chegar uma hora Talvez você nunca mais vai cair nessa mesma coisa Vai cair em outras, né? Porque a gente não é perfeita Mas talvez naquela coisa Que tava te angustiando Com o tempo você vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai levantando, né? Vai caindo e levantando E uma hora você aprende É como a criança, né? A criança pra ela aprender a andar, gente Ela vai cair Só que a cada queda A cada tomba Ela levanta um pouco mais forte Tanto mais forte No sentido de tá aprendendo, né? O passo dela vai ficando mais firme Até que chega uma hora Ela anda e não cai mais, né? Ela aprende a andar Quanto no sentido de que Às vezes vai machucar o joelho Vai Mas o joelho vai ficando calejado também Entende? Então vai, como se diz O couro vai engrossando Então é a gente ter essa certeza, sabe? Direto assim Eu vou pra desanimar Ou eu desanimo E aí eu lembro E falando Lídia Agora você tá ficando mais forte do que antes Entende? É a gente ter essa certeza Não forte pelas nossas próprias forças Não porque a gente é boa zona Não porque a gente, sabe? Tem algum mérito Porque a gente é muito, sabe? Muito boa zuda Não é nesse sentido Até mesmo porque se fosse A gente não errava, né? Não falhava Mas no sentido de que Quando somos fracas É que somos fortes, né? Porque Deus vem em nosso auxílio Ele olha pra nossa pequenez E vem nos ajudar Se a gente se permite ser ajudada Porque se a gente não se permitir Ser ajudada também A gente vai viver no chão E uma coisa Assim, eu acho que é uma das partes Mais marcantes também desse livro Que eu lembrei aqui agora Eu também nem conferi ali Eu lembrei de cabeça Porque eu lembrei que isso foi algo muito marcante Eu acho que é logo no começo do livro mesmo Que fala Que muitas vezes A gente se desespera Se frustra Tanto assim Quando a gente falha em alguma coisa Quando a gente tem algum defeito e tal Nem tanto Por amor a Deus Ou por amor aos outros Mas por amor É como se fosse um amor A nós mesmas Assim, um egoísmo É como se a gente No livro fala isso A gente quer ficar bem com a gente Porque vamos ser sincera Quando a gente, por exemplo É preguiçosa A gente é preguiçosa E aí Isso nos prejudica Porque tipo assim A gente quer levantar da cama Mas a gente não consegue E aí isso impacta A nossa produtividade Os nossos defeitos Eles nos incomodam Por exemplo A nossa impaciência Ela nos incomoda Nos traz no estar físico Quando a gente se estressa com alguém Quando a gente se estressa com a gente mesma Tudo isso nos incomoda É um incômodo Então Nossa Quando eu li isso Eu falei Caramba É porque é como se a gente tivesse aquele desejo De ser perfeita Pra não ter problema Sabe? Tipo Pra vida ser mais leve Pra gente não ter preocupação Porque seria muito mais cômodo pra gente Sabe? Então às vezes a gente quer Essa perfeição Não por amor Mas por conforto Assim Pro nosso próprio bem estar Pensando no nosso próprio bem estar E As virtudes não são pra isso As virtudes Crescer em virtudes Ser uma mulher virtuosa Não é pra Pra que seja mais confortável Pra gente Não é pra gente Pra gente ter uma vida mais confortável Pra gente ser mais produtiva Pra gente ficar bem com a gente Pra gente se sentir bem Porque vamos ser sincera gente Vamos ser sincera Ter virtudes Buscar ser melhor Não é um negócio muito confortável Não é pra gente se sentir bem Não é algo gostosinho Nossa Eu lembrei daquela frase Que eu sempre gosto de falar Eu até falei uma vez Num evento de lançamento Do clube da autoestima Que é aquela frase Que eu gosto muito Doite Deixa eu te lapidar Se tá doendo É porque você tá sendo lapidada É porque a gente ainda é pedra bruta E pra se tornar um diamante A gente precisa ser lapidada Então esse processo de lapidação Não é fácil E o que é se tornar um diamante? É se tornar a nossa melhor versão Né? É conseguir adquirir as virtudes Buscar ser quem a gente nasceu pra ser E tudo mais É todo esse processo Que eu sempre gosto De falar aqui com vocês E isso não é fácil gente É como uma pedra bruta mesmo Ali um diamante Que a gente vai lapidando Pra ele conseguir mostrar o seu brilho Então Não vai ser um processo fácil Se a gente vai Em busca de ser uma pessoa melhor De ter virtudes Pra ser algo mais confortável pra gente Pra gente ficar bem com a gente Pra gente ter mais bem-estar Olha Não A gente não vai conseguir Eu vejo que esse é um das minhas Maiores dificuldades, sabe? Porque às vezes eu fico Pensando Ai, seria tão Tão bom Se eu fosse menos preguiçosa Seria tão bom Se eu fosse mais paciente Pensando em mim Né? No meu bem-estar No meu conforto Nos benefícios que eu iria ter Mas não é nisso que a gente tem que pensar Porque quanto a nós Vai nos custar Ter as virtudes vai nos custar Mas é aquilo, né? É justo o que muito custe O que muito vale É isso que vai nos fazer feliz É isso que no final das contas Vale a pena Se não valesse Você nem estaria aqui Você nem teria assistido esse vídeo Até o final Porque eu sei que esse é um tema Que pega aí todo mundo E aí Pra encerrar Eu queria ler um trecho aqui pra vocês Frequentemente As nossas quedas Procedem Da rapidez com que corremos O ardor com que o fazemos Não nos permite Tomar certas precauções As almas tímidas E precavidas Sempre desejosas De saber onde põe os pés Que dão contínuos rodeios Pra evitar um passo em falso Constantemente receosas De manchar-se Não avançam tão depressa Como as outras E a morte Surpreende-as Quase sempre A meio caminho Não são mais santos Os que cometem menos faltas Mas sim Os que têm mais coragem Mais generosidade Mais amor Os que fazem Maiores esforços Sobre si mesmos E não têm medo De escorregar Cair E até manchar-se um pouco Contanto que avancem Quando um soldado em combate Se deixa ferir Ou retrocede um pouco Não há ninguém tão duro Ou tão ignorante Das coisas da guerra Que faça disso Um grande crime Só não são feridos Os que nunca combatem Os que se lançam Com ardor Contra o inimigo São os que mais feridas Recebem Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, né? É aquilo A nossa vida é se rasgar Se remendar E vai, né? Porque se a gente também Nunca cai Tem algo de errado aí É sinal de que a gente Tá muito parado Compartilhem esse vídeo Com a amiga Isso aqui não pode ficar Só pra você, tá? Eu tenho certeza Que a partir desse vídeo Você tirou várias reflexões Aí importantes Então compartilha com a amiga Que você sabe Que vai se beneficiar De tudo isso também Bom, um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau